E no vídeo de hoje a gente vai ver aí sobre pensão por morte. Estou aqui para responder a seguinte dúvida. Quem se divorciou tem direito a pensão por morte? Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. E a resposta é a seguinte. Depende. Para saber se quem se divorciou tem direito a pensão por morte, a resposta é depende. Porque pessoal, só tem direito a receber a pensão por morte se o benefício da pensão alimentícia já tinha sido concedido quando foi feito o divórcio. Se a pessoa se divorciou com direito a pensão alimentícia, ela reserva o direito a receber a pensão em caso de óbito. Essa pensão alimentícia tem de constar no termo da separação. E como que é feita essa divisão aí? O INSS tem três classes de dependentes. Quando um segurado morre, a lei enumera os dependentes em ordem de prioridade. Primeira prioridade, o cônjuge, companheiro e filhos. Depois vem os pais e depois na hierarquia vem os irmãos. Se a ex-mulher ou o ex-marido tinham direito a pensão alimentícia, eles são considerados dependentes da primeira classe. E vão dividir a pensão com o atual cônjuge e filho se houver. Agora vamos ver quando que o cônjuge não tem direito a dividir a pensão. Bom, o cônjuge perde o direito, seja pela separação judicial ou o divórcio, desde que não receba a pensão alimentícia. Também pela anulação do casamento, ele perde o direito. E também perde o direito pelo óbito ou por sentença transitada em julgada. Ou seja, que já passou aí por todas as instâncias possíveis. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que a companheira ou o companheiro, inclusive do mesmo sexo, perde o direito pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, desde que não receba a pensão alimentícia. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom pessoal, links na descrição. Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois senão não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho